Seja bem-vindo à aula 7, em que vamos fazer a explicação e resolução da atividade 8, página 167 do caderno do aluno, volume 4, do primeiro ano do ensino médio. Essa atividade na aula anterior foi passada com uma lição de casa, então para você que tentou fazer, a aula de hoje vai ser uma correção. Então ele diz o seguinte, um motociclista irá saltar por cima de um conjunto de caminhões utilizando a rampa mostrando um desenho, que é essa rampa aqui. A altura em metros que o motociclista atinge no final da rampa é de... Então ele quer saber o seguinte, quando o motociclista atingir o final dessa rampa aqui, eu vou chamar isso aqui dessa altura, eu vou chamar de H, qual vai ser essa altura? Então, que ferramenta a gente vai utilizar? Ora, essa é muito simples, essa atividade é semelhante à atividade anterior, à atividade 7. Então, à atividade 7, a gente utilizou a ferramenta de seno e aqui também a gente vai usar a ferramenta de seno. Então, seno de 30 graus é igual a H sobre 18. Quem é o seno de 30? Seno de 30 é meio, então é meio igual a H sobre 18. A gente faz a multiplicação cruzada, esse vezes esse, esse vezes esse. Então, H vezes 2, ou 2 vezes H, vai ficar 2H, igual 18 vezes 1, vai dar 18. Então, esse 2 que está multiplicando H, passa para cá dividindo, então 18 dividido por 2. Então, H vai ser igual a 9 metros. Certo? Se ficou com dúvida, poste os comentários. Vou deixar a atividade, essa atividade 9 como lição de casa. Então, ele diz o seguinte, uma pessoa encontra-se no ponto A, localizado na base de um prédio, conforme mostrada a figura. Se ele caminhar 90 metros em linha reta, chegará a um ponto B, de onde poderá ver o topo seco do prédio, sobre um ângulo de 60 graus. Então, aqui ele está falando o seguinte, ele pegou o ponto A, certo? Ele estava aqui no ponto A e andou 90 metros. Então, ele saiu daqui, certo? E andou até aqui. Então, daqui até aqui tem 90 metros. E chegou nesse ponto B. Olhando para o topo do prédio, ele formou o quê? Um ângulo de 60 graus. Beleza até aí, certo? Vamos lá. Aí, o que ele fala? Quantos metros ela deverá se afastar do ponto A, certo? Andando em linha reta, no sentido A para B. Então, ele está andando para cá, ele está andando para cá, certo? Para que possa enxergar o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus. Então, perceba, o que ele tem que fazer aqui nesse caso é olhar o ângulo do ponto de vista de 30 graus. Então, ele quer olhar o topo do prédio do ponto de vista de um ângulo de 30 graus. Então, o que você vai fazer? Esse é muito simples. Você faz, então, um desenho lá, certo? Você vai pegar o seu triângulo lá. Vai imaginar que aqui é o prédio. Ele quer saber quanto ele vai se deslocar, certo? E aí, você imagina, então, que esse daqui é um ângulo de 30 graus. Então, o deslocamento, você não sabe quanto é. Você não sabe quanto é esse deslocamento, então, você vai chamar de X. E a altura também você não sabe quanto é. Entretanto, você dá para calcular a altura com esse 60 aqui, porque você já tem essa medida. Então, você tem essa medida e tem esse ângulo, você é capaz de achar essa altura aqui. Essa altura aqui é a mesma que essa altura. Então, você, primeiramente, vai encontrar essa altura H utilizando esses dados que estão aqui. E uma vez que você tenha achado essa altura H, você vai substituir aqui. Aí, você vai ter o H aqui, que você vai ter encontrado. E você vai utilizar uma das ferramentas envolvendo o seno, o cosseno ou a tangente do ângulo de 30 graus para encontrar esse valor X aqui, certo? Então, fica como lição de casa. Na próxima aula, eu vou fazer a explicação e a resolução dessa atividade. Ficou com dúvida, poste os comentários. Então, já só fico por aqui e foi. Ficou com dúvida. Reposição. E aí?